Caras, ontem eu tava no grupo, né, nosso grupo de Telegram, qual convido você também a fazer parte do grupo de Telegram, do WhatsApp, tá tudo aqui na descrição do vídeo, vai ser legal te receber lá. Bom, e a galera tava comentando, né, nossa, Assassin's Creed Mirage bateu Assassin's Creed Origins e bateu Assassin's Creed Odyssey em vendas e tal, caramba, o jogo vendeu muito. Eu falei, caramba, mas como assim, mano, será? Que coisa é essa, né? Aí eu fui me aprofundar, mandaram links lá, eu passei a ler e tal, e hoje a gente vai falar sobre isso, mas uma coisa é fato, galera, sim, Assassin's Creed Mirage vem, né, vendendo muito bem, e vou ser bem honesto, mais do que eu achei que ele venderia, viu? Fala, fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal, como sempre, prazer enorme em recebê-lo aqui com a gente, você tá bem? Eu espero que sim. Galera, sim, hoje nós vamos falar sobre essa questão aí, várias pessoas estão comentando, né, que Assassin's Creed Mirage tem vendido mais que Odyssey e tal, E eu achei isso um absurdo, me espantei, na verdade, mas é real essa fita aí, porém, porém, na Europa, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, nós estamos vendo aqui o site Games Industry, né, e esse site, ele fez, né, uma pesquisa mostrando, como vocês estão vendo aqui, ó, Mostrando todos os jogos, né, que mais venderam em outubro, tanto em mídia física, como também em mídia digital na Europa E acreditem, Assassin's Creed Mirage vendeu muito, muito por lá Só pra vocês terem uma ideia, na tabelinha que nós estávamos aqui, ó, olha isso, cara Mano, ele bateu Spider-Man 2 Na Europa, Assassin's Creed Mirage vendeu mais que Spider-Man 2, vendeu mais que Super Mario Bros. Wonder Ficando atrás apenas pro FIFA, mano Caraca, isso, eu fiquei espantado, de verdade mesmo E se a gente ler aqui, ó, vamos lá Eles colocaram aqui, cadê, 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 cadê? Olha aí Assassin's Creed Mirage da Ubisoft está em segundo lugar, batendo o Homem-Aranha 2 por uma margem muito estreita E Assassin's Creed Mirage ficou à venda por duas semanas a mais que o Homem-Aranha também As primeiras quatro semanas do Mirage no mercado são mais de 49% inferiores ao que Assassin's Creed Valhalla conseguiu Mirage é anunciado como uma versão menor e mais clássica da série E, portanto, não havia expectativas de que competiria com o Valhalla, né Em comparação com os jogos Assassin's Creed mais antigos, as vendas do Mirage são 22% maiores que as vendas de Odyssey de 2018 E 6% maiores que as vendas de Origins em 2027 Isso onde? Não é globalmente, isso na Europa, né 22% maiores que Odyssey e 6% maior que Origins Ou seja, a galera curtiu, né Aparentemente, né Ou o saudosismo, não sei, né A gente fica naquela de será que é melhor ou pior? Não, na verdade, na minha opinião, todos os jogos Assassin's Creed são bons, né Você pode gostar mais de um ou gostar menos de outro Mas como jogo de videogame, né Todos eles são bons, né Isso é fato Existe toda a questão da lore, né Que um é mais Assassin's, o outro é menos Assassin's e tal Eu tenho as minhas escolhas também Mas como jogo de videogame, todos eles são bons Não tem jogo ruim, né Jogo que não é gostoso de jogar E nesse caso aqui, os europeus acharam o Assassin's Creed Mirage mais interessante que as propostas anteriores Menos Valhalla, que obviamente, né Eu acho que o tema Viking, né Ele puxa muito pra si, né Tava muito em alta com séries, filmes O próprio jogo, né God of War e tudo mais Então chama, sim, pra si Isso, na minha opinião, galera Só prova que não é uma má escolha De tempo em tempo A Ubisoft fazer jogos de escopos diferentes dentro da franquia, né Eu sou um cara que se for pra falar a real pra vocês Eu me adapto muito bem em jogos antigos da franquia Como em jogos novos Eu sou tarado por roupinha, por RPG Por jogo de mundo aberto Eu só não sou muito fã da maneira com que a Ubisoft faz em Assassin's Creed essas coisas Mas eu me adaptei bem Gostei bastante Tenho as minhas ressalvas Vocês que já acompanham o canal, tá cansado de ouvir Mas eu me adaptei bem Como também eu gosto dos combates dos antigos Eu gosto das histórias dos antigos Enredos bem mais da hora, na minha opinião As finalizações cinematográficas Eu gosto muito daquilo tudo Então, assim, existe público pras duas coisas E essa matéria, ela prova que Lá, pelo menos na Europa, né Existiu um percentual, né Bem grande De pessoas que, de duas uma Ou realmente gostam, né Do escopo antigo Ou estavam com saudade e vontade de testar algo diferente Como eles testaram muito, muito tempo atrás Então, assim, eu acho que a Ubisoft Se ela continuar seguindo, né Por essa vertente Por esse lance de De tempo em tempo Fazer um Assassin Nos moldes clássicos Eu acho que vai dar muito certo Existe, né Ter rumores de que Assassin's Creed Black Flag Vai ganhar um remake E se ganhar Vai ser lindo Se eles fizerem no escopo do original Mudando apenas gráficos E uma ou outra coisinha ali Mas não descaracterizando o jogo original Eu acho que vai dar muito certo Remake do 1 Todo mundo quer E fora os remakes, né Eles podem sim fazer jogos novos Com essa mesma proposta Por exemplo Por exemplo, não, né Aliás Se vocês acompanham, né Todo o universo Assassin's Vocês têm visto que A Ubisoft Bordeaux A responsável por Assassin's Creed Mirage Está contratando pessoas Para trabalhar em jogo De Assassin's Creed O que pra mim É uma surpresa Eu fiquei muito feliz Na BGS Eu tive o prazer De conversar Com Jean-Luc Sala, né E também Eu esqueci o nome Do outro rapaz Que estava junto Que é brasileiro, inclusive Que são responsáveis Pelo jogo, né São desenvolvedores do game Eles estavam na BGS E eu comentei pra eles Eu falei Cara, seria demais Se a Bordeaux Fosse a responsável Daqui pra frente Pra fazer os jogos Assassin's Nos escopos antigos, né Fica lá A Quebec E a Montreal Fazendo os jogos ali Principais De mundo aberto E sei lá O que mais vão inventar Aí pra frente E a Bordeaux Responsável por esses Jogos antigos, né De moldes Escopos antigos Eles ficaram muito felizes E falaram Pô, verdade Fale isso alto, alto E muito mais alto Pra que a comunidade Cobre esse tipo de coisa E recentemente Se vocês estão acompanhando Voltando ao que eu estava falando Se vocês estão acompanhando Assassin's Creed Na mídia Vocês viram que A Bordeaux Eles estão contratando Pra trabalhar em Assassin's O que me deixa Bem Será que os caras Estão, né Trabalhando Ou já pensando Em um novo jogo Da franquia Também com O foco Ô fia Brincar agora não Papai tá gravando É Fazendo, né Um jogo No escopo antigo Igual o Mirage E tal Cara, se isso acontecer Minha opinião, tá Vai dar muito certo Meu Deus do céu Olha o que ela tá brincando Cara, gatinho, né Gatinho gosta de brincar Com caixa, né E aí ela fica doida Com caixa Pera um pouquinho aí Se eu terminar o vídeo Aqui, caramba Coisa mais linda Então, galera E é isso, caras Realmente Assassin's Creed Mirage Tem vendido bastante Mais do que esperado Na minha opinião E ele ter batido Por pouco ou não Não importa Ele bateu Mario Wonders Bateu Marvel Spider-Man Lá na Europa Né E isso é um bom sinal Pra Ubisoft E eu acho que eles Devem continuar Apostando nesse tipo De jogo Em um ou outro Período O que você acha? Você acha que vale a pena? Não vale a pena? Você gostou do escopo Do Mirage? Esquece o jogo Eu não tô falando Da história do jogo Eu tô falando do personagem Não tô falando disso Tô falando do escopo Da ideia Né Mais foco em parkour Mais foco em cidade Que proporciona Esse tipo de coisa Uma história Um pouco menor Mais com Feita com mais cuidado Mano O que você acha? Comenta aí Eu honestamente Eu acho que de tempo em tempo Eles deveriam fazer isso aí sim Será? Abre a boca Comenta aí Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Tchau.